Oi, clã! E aí, já cumpriu com a regra do canal hoje? A regra do like, é claro! Ei, quem tá me dublando? Para, cara! Eu quero a minha voz de volta! Relaxa, cara! Foi engraçado, não precisa entrar em desespero não, meu amigo. Porque hoje o vídeo vai ser engraçado, tá? E acaba o coraçãozinho aí. Ah, tá se achando engraçadinho, né, Samuca? É, Lucão, eu sou o engraçadinho que vai te fazer ter dor de barriga de tanto rir. Eu sei que esse início de vídeo foi bem aleatório, mas deixa eu explicar pra vocês. Hoje, nós estamos com o seguinte objetivo. Ver qual dos dois consegue rir menos com os shorts mais engraçados da semana. Exatamente, Lucão. Quem rir menos, vence. Aqui em cima, vamos ter um placar. Cada vez que alguém rir, aumenta um ponto. Assim, Samuca. Exatamente assim. Quem tiver mais pontos, perde. Quem o Samuca tá achando que é? Eu sou o mestre nisso. Pra me fazer rir é difícil. Olha que pegaram no meu ponto fraco, tá? Aquele tipo de conteúdo meio nada a ver é os que eu mais gosto. Vamos lá. Eu já acordei com o pé esquerdo e não tô fácil de rir não, meu amigo. O que é isso? O cara tá vestindo a cortina da casa dele? Eu tô vendo uma galinha? O que que tá acontecendo, cara? Apareceu quando vou lavar a casa. Ah, não. O cara não é o Kiki Butovsky. Deve ser não rir muito, porque eu nunca assisti muito o Kiki Butovsky. Não é da minha época. O puro terror na tela. O que que esse grilo... Diz que quando o grilo aparece... Não tenho medo de grilo, não. Se fosse uma baratinha voadora, até me assustaria. O cara tá fazendo uma touca com aquelas pecinhas de madeira que eu esqueci o nome do brinquedo. Ele vai... O cara vai dar uma de ninja e vai... Tá aberto o começo, né? Mas que cara tanso, velho. Tava na frente dele o negócio e ele errou. Achei muito fofinho, porque eu... Eu tenho um Poodle. A Sarinha. Quem lembra dela? Ela é fofa. Muito parecida com ele. Crianças. Sempre a pro... Meu Deus. Abaixa essa arma, moleque. Meu Deus. Entrou a tinta no olho da mulher, cara. Que que é isso? Que criança tentada, moleque. Se eu faço isso, eu não volto pra terra nunca mais. Meu Deus. A mulher entrou no elevador na hora errada. Hã? O cara soltou uma bufa... Opa! Que situação, hein? As duas velhas entraram no elevador bem na hora que o cara soltou a bufa das bufas. Esse sorrisinho aqui não tá valendo. É que eu tô meio que me conectando com a situação porque eu já fiz isso. O quê? Vocês acham que eu nunca soltei uma no elevador? A moça tá trajada no drip de Nike. O que que é isso agora? É dançarina. O negócio desse não se ri não, velho. Essa guria com certeza foi expulsa da escola. Para, cara. Parece umas ovelhas pulando, mano. Um monte de poodle. Que coisa aleatória. Eles estão numa sessão de spa? Eu nunca fui no spa na minha vida. Esses poodles são mais bem tratados até do que ser humano. Aranha. Sério, Lucas? Aranha. Aranha, cara. Vai desenhar a aranha no papel? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Oxi. O cara tá tentando prender a aranha? Isso foi fraco, Lucas. Pelo amor de Deus. Olha as coisas que tu me manda. Nas escolas do Brasil. Hã? Que coisa bizonha! Não é possível? Cara, isso parece aqueles vilão de anime. Isso assusta qualquer professor. Homem-Aranha. De Demon Slayer. Que isso? É o Jason? Que crossover aí? O Jason, que é um cara que acaba com todo mundo no filme do Miranha. Onde já se viu isso? Isso que ele tem na mão, a tainha, velho. Esse conteúdo foi de altíssima qualidade. Mas eu prometo que o placar não vai mais subir. Bom, pelo visto, tamo um exército aqui. Isso aqui me deu medo, Lucas. Não fiquei com vontade de rir, não. Você tá louco? Nível 2. Ai, cara. Ele me faz chorar de rir, né? Vamos lá. Vídeo de calvo. Caramba, calvo. Calvo. É Sigma, hein? Esses aí, mano. Próximo. Próximo. Não vou rir, não. Toda família tem um cara viciado em Harry Potter. O Coroa é engraçado, mas a mãe tava com uma faca na mão durante esse vídeo. Vamos lá, tem um sap... É um sapínculo ali? Que isso? Tadinho do sapo, cara. Ele tava mó continência. E foi de F, tadinho dele, velho. Ah, cara, eu tô riso frouxo hoje. Ah, entendi. É assim que se... Desculpa, cara. Isso foi muito bom. Shorts de Bloxfuts. Quando meu amigo quer ir comigo pro CA3, mas o dele não roda nem o CA2... Tadinho, cara. Você deixou o amigo pra trás? Isso foi triste. Coitado do amigo dele. Que jogo será que ele joga? Hã? Ah, o Rage. É o Samuca perdendo no PVP pra mim. Mano, a mesa tá toda deformada, cara. Não, mano. Assaram o gatinho. Meu Deus, vão fritar o gato! Não. Fritaram o gato, velho. Fritaram o gato, mano. Ah, meu Deus do céu. Esse Lucas aí tá meio doido hoje, velho. De onde já se viu colocar um gato numa panela? Festival de moda. O vestido repolhão. Eu previ o shorts. Eu juro pra vocês que eu não sabia o que ia acontecer. O cara na chuva... Tá, tá... Que... Na frente, assim... O cara colocou o negócio dentro e não usou pra... Você tá querendo derreter o meu cérebro, né, Lucas? Pô, licença. Quer ajuda? Eu tenho namorado. Tá vendo? Eu tenho namorado, Lucas. Meu Deus do céu. Eu tenho namorado, eu tenho namorado. Não, foi nem um pouco engraçado. O cachorro é super obediente. Uhum. Meu Deus, velho. Isso aí é um pitbull, não é, Lucas? Foi pra tentar dar um medinho no Samuka. Mas o Samuka não tem medo? É claro, eu sou um espadachinho, amigo. Um pitbull vem pra cima de mim, meu amigo. Eu meto o pé. Shorts de Blocks Fruits, eu tenho que me conter. Ô, não! Eu estou cercado! Eu estou completamente cercado! Certamente será minha morte! Meu Deus! Os zumbis... Bora, meu nobre! Bora, meu nobre! Meu nobre! Meu nobre Samuka, você vai ter que ser melhor, cara. Esse meme do meu nobre já foi, já deu. Futebol Minecraft. Esse village aí vai ganhar bola de ouro, meu amigo. O Puskas de melhor gol de todo Minecraft. Miranha da Deep Web com Coringa, pior que... Que eu posso... Separaram o vídeo cacetada do ratinho pra colocar aqui pra eu reagir? O que foi, Samuka? Você está falando do meu shorts, cara? Shhh! Só assiste! E ri, tá? Eu quero ganhar! Vai ter que ser muito melhor. Japão! Meu Deus! Por que a mulher fez isso? Por que a mulher fez isso? Será que ela achou que foi o cara? Caramba, o tadinho dele não tinha nada a ver. Ele nem levou susto, eu acho. Deixando o cabelinho na régua, né, cão? Deixa. Não fala nada! O que é que foi, Samuka? Fica de boa aí, rapaz. Vamos lá. A mulher é... Meu Deus! Caramba, cara. Um trem no meio da rua? É com isso que tu quer me fazer rir, Lucas? O cara é vestido... trem de papelão? É cada short inesperado que o coração tem que estar forte. Ah, dinossauro. Dinossauro jogando vôlei. Pegou bem naquele lugar do dinossauro. Mas não foi dessa vez. Cidade sem prédio. Homem-Aranha. Faz todo sentido. Homem-Aranha precisa tirar as teias nos prédios pra ele ir voando. Só funciona em Nova York. Aqui na minha cidade, que não tem quase nenhum prédio, Homem-Aranha teria que sair correndo. O que tá? O que é isso? É pra ter mais imersão no jogo? Era esse o objetivo, Lucas? Tá, eu achei legal, mas não tão engraçado assim. Eu esbocei um pouquinho, mas não foi risado. No drive-thru? O que que tá fazendo esse drive-thru, meu filho? Isso foi pro bizonho! Bizonho! O guardinha esperando, o cara passando. Boas compras, obrigado. E você também? Pra mim também? É, eu te invito. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? O que é isso? Mano, a moda tá indo muito longe. O zelador, o zelador tá limpando o chão com uma mão e com outro segurando um peso. É a crush dele? Esse é a sigma, esse é a sigma. Eu jurava que ele ia ali dar uma bitoquinha, pegar o docinho. É, me surpreendeu. Me surpreendeu essa aqui. doeto? Hi-hó. 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 Como que essa pessoa fez isso com os dedos, cara? Pai, isso me assusta bastante. O cara tá no helicóptero? Eu caí, velho! Eu caí! Como é isso é possível? Não, 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 Lucas Subbasurfers na vida real Que brisa, véi Eles movimentaram o colégio inteiro pra fazer isso. Eu vou avaliar com joinha pelo esforço. O cara todo barbudão, que nem eu, com... Três perna? É três... É três... O cara tem três perna? Primeira vez que eu vejo isso na vida, é meio bizarro. Eu vou até pular pro próximo, fiquei meio assustado. Hoje não vou me estressar, primeira partida. Não! Odeio quando isso acontece. Mas nunca aconteceu comigo, então eu nunca odiei. Quem quebrou o coração dele? É um calanguinho fazendo flexão. Calanguinho fazendo flexão. Quando seu vô tá com os parafusos a menos. Quando você vai, eu espero que nunca aconteça isso comigo. Já começou bizarro com o cara usando o... O sugador de privada pra... É... Tá rindo da cara dele, só tá dormindo. Deixa ele dormir. A cara da gorotinha. Ai, foi muito bom. O que que colocaram no cafezão desse cara, mano? Ele foi bem criativo, mas... Isso é pra vida inteira. Leão? Esse animal é muito lindo, cara. É um dos animais que eu mais gosto de todos que... Esse aí eu tenho medo. Eu já tive um pitcher, tá bom? Esse aí eu vou contar uma história, mano. Uma vez, o pitcher do meu vô agarrou no meu pescoço. Eu fiquei traumatizado, meu amigo. Ele... Ele arrancou um pedaço do meu pescoço, quase. Se tá ruim pra você... Se tá ruim pra você, imagina pra mim. Fui acusado de ficar esperando o vizinho pela janela enquanto eu tava dormindo. E tem que tentar explicar essa cena. O fofoqueiro. Todo mundo conhece uma pessoa assim. É um cachorrinho golden. Esse cachorrinho também é bonito. É... Pulseiras que... Pulseiras magnéticas? Oh, que fo... Pô, tadinho dele, cara. Ele só queria uma pulseirinha no pus também. Eu também queria. Bota aí, moço. Uma pulseirinha no meu pus, por favor. Vou marrando o elevador. Não cai no buraco do elevador, por favor, cara. Não faz isso comigo, não. Ai! Ai, 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 ai. Contou como risada ou como susto ou como que... Mano, foi um dos piores shorts que eu já senti na vida, cara. Eu senti a morte dele. Comenta F nesse vídeo se você também sentiu. Provavelmente vai ter 10 mil comentários. Se não comentar é porque você não tem coração. A gente já começa o shorts com essa legenda em russo Eu sou fluente, então eu vou traduzir pra vocês Tá escrito, deixa o like Vamos ver o que tem a ver, né Eu quero puxar uma chave Tá, vai ligar o carro Ligou a buzina Girando a chave Ele Meu amigo, onde é que tu comprei? Eu quero saber onde esse cara comprei esse carro Tá todo lascado, tadinho Essa é a bruxa queca Quem que esperava Esse plot twist, cara Cara, cheipado Não mexeria com esse sapo, não Sapo troll, véi O cara tá lá em cima de uma escada em pé Esse é meio perigo, esse é meio perigo Não recomendo vocês fazerem Não, de novo não De novo não, já basta do helicóptero, Lucas Coração partido Consertou Bem aleatório, né Bem aleatório, tá decaindo Esse é o porquê que eu não uso banheiro Tá, tudo normal Parece o banheiro da minha escola Na verdade, da minha escola é pior Quando eu estudava, na verdade, né Tá, água Meu Deus, cara Se isso aí bate na cara Tu acorda no outro dia com um lombo na testa Bigodinho Que? Cara Isso é possível do mesmo jeito Que é possível Respirar Me explica como é possível Respirar que eu te explico como isso é possível É, o cara se tornou uma só com a árvore Ah, agora Agora fez sim Ele até deu uma Uma ajeitadinha aqui no quadril Porque não coube direito É, meu amigo Todos nós somos uma árvore Moda Adorei Eu juro que eu gostei Já começamos na festinha Ó Dancinha Ih, roubou o celular Roubou o celular Caraca, velho Esse bebê Esse é o bebê mais divertido que eu já vi Eu quero ter um filho desse, pô Eu quero ter um filho desse Dançante Alegre Jogando xadrez em alta velocidade Correndo pra reunião da empresa Cara, eu juro pra vocês que esse cara Ele não deve ser humano Porque Todo short O vídeo dele é extremamente Anormal Ou Sob-humano Ele deve ser o Homem-Areia na Terra E tá escondendo minha identidade secreta Esse cara é uma lenda Eu imagino ele gravando esses vídeos E as pessoas na rua vendo No primeiro frame Eu já sei que vai dar ruim, tá bom? Moço, sai daí Sai daí, moço Que isso? O cara virou uma Beyblade? O cara virou uma Beyblade, cara? Mano, isso é muito divertido Lucas, a gente vai agora pro shopping mais próximo fazer isso, tá bom? Agora Agora Depois a gente grava esse vídeo Samuka, eu ganhei É, obviamente que eu ganhei, né, cara? Não, eu ganhei Eu ganhei Quantos reais que deu? Não, não sei Só o editor sabe E o povo de casa E quando eu assisti esse vídeo Mas eu acho que eu ganhei, é claro Com esse shorts ruim que tu me enviou Com certeza fui eu, né, meu amigo? Ruim Só shorts perfeitos E pena que tudo que é bom dura pouco E esse vídeo também Um abraço do Lucão E do Samucão Fiquem com Deus Tchau Tchau